Fala aí galera, eu dou o mesmo, vou dar ação pra vocês aqui galera, que hoje a gente vai jogar Mortal Kombat aqui com o Nathan, fala aí Nathan E aí garoto, galera, meu nome é Nathan Então, vamos lá galera, a gente vai jogar Mortal Kombat aqui e vamos começar Eu sou o Sub-Zero, Nathan, esse véio aí Então Toma Tem que falar alto, viu Ah mano É porque ele tava se aproveitando de mim Mentira, foi sim galera, eu tava buscando o celular pra gente gravar Aí depois É meu nome Ele tá tudo lá Aí Ele me mexeu lá, meu nome Olha galera Nossa mano, olha só Olha aqui ó Eu sou o lado esquerdo e o lado direito Bora Ai mano Mano Vamos, toma Não gente Aqui ó Uma Nossa Aí não fala especial né Nathan Ué cara Ué cara, já fica combando, já fica combando, já fica combando Eu vou combar também Toma Calma E aí Não 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 Cuidado Atchimau Anim Até Ai não Aqui Falta Sai daqui, maluco Oh, mano Toma, toma Ai, mano Toma, toma Ai, mano Velho Ah, você viu que era especial Ai, não dá Não dá, né, galera Peraí, Natan Ainda não Peraí Galera Coloquem nos comentários qual jogo De Playstation 2 eu posso jogar Porque se tiver aqui na locadora Eu posso jogar, beleza, galera O Xbox eu vou pensar também Ali está o Xbox Não sei se dá pra vocês verem Mas vamos lá jogar, galera Vamos lá, vamos jogar Toma Mano Toma Que não It's a new Nat Eita, Natan Natan, você é cabeludo Não, cara Caramba, mano E tu pode aparecer? Pode aparecer? Pode aparecer? Pode aparecer? Mas isso aqui do que é que apareça? Espera, porra Esse cabelo aqui é... Parece que eu já vi ele Natan Natan, avisa tudo em uma só hora Vou escolher aqui, ó Cadê o meu... Ó Não me dá essa porra Ó Você vai no borracho? Isso aí é o criador do jogo, sabia? Hã? É o criador do jogo, isso aí Esse aí que eu tô O azul É, mano Tu não veio a foto, não Então, ó Caramba Esse aqui, ó Mano, peraí Eu quero ver como é que é o... Como é que é o especial dele aqui, mano Ah, o especial dele é assim, cara Vem ver Mano Velho, você tá de brincadeira Natan Natan, não fique dando isso Não, caramba, Natan Eu matei os criados de sobra Vou dizer pra eles Caramba Vai lá Vai, fora, vai Sai fora, Natan Sai fora Sai fora, Natan Breaker Sai fora, Natan Sai fora Sai fora, Natan Sai fora, mano Sai fora o quê? Os caras ficam bebendo aí Vamos lá, galera Eu vou escolher aqui Eu acho que eu vou escolher Acho que eu vou escolher esse cara aqui Que eu gosto muito dele Cara Não, esse cara não, mano Eu queria escolher o Onaga, velho Cara, você pode tentar Mas você pode tentar Forte Toma Oxi Olha só Vem aqui, ó Aí não vale, né, Natan Ando Caramba, Natan Vai, vai, vai pra cá Vem Vem, boyzinho Seu filho Seu filho Seu viado Piga Mano Eu sou crack Com esse Então, galera Esse foram os vídeos Se você gostou Deixa o seu like Me inscreve no canal E o que mais, Natan E também Eu espero que vocês Bote comentários E também bota Também Vocês botem legal Por favor Ativar o sininho Ativar o sininho também Só você sabe Também E Valeu, galera Foi isso aí mesmo, galera E tchau